Guten Abend, amantes do futebol alemão, né? Hoje, o vídeo, né? O terceiro vídeo do dia. Já passou de meia-noite, então dá pra contar que já é de terça-feira. São meia-noite e sete aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo. A gente vai falar sobre o playoff de rebaixamento da Bundesliga, né? O Hamburgo conseguiu o inacreditável mais uma vez, né? Quase subiu e mais uma vez conseguiu se manter na Bundesliga. Tentou, mas morreu na praia mais uma vez. Vamos falar disso logo depois da vinheta. Gostaria de deixar claro aí pra você que não é inscrito. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like aí, beleza? Comenta alguma parada legal. E quem já é inscrito já sabe, né? Seja membro aqui, ó. Três categorias de membro. Membrato, intermediário e milionário. Você tem direito a selos de fidelidade mais emojis personalizados. Não fiz o emoji do Noia porque eu demorei mais do que eu esperava na hora de comprar o ring light. Quem viu o meu vídeo mais cedo sabe que meu ring light não funcionou, não tava funcionando. Eu tive que ir lá, descobrir que tava com garantia e aí eu troquei, beleza? Mas eu vou fazer o emoji do Noia. Me cobrem. Eu preciso fazer o emoji do Noia pra vocês aí que são membros, tá? Do canal. Beleza. É o seguinte. É o seguinte. O inacreditável aconteceu. O Hamburgo, que tinha vencido o primeiro jogo por 1x0, fora de casa contra o Hertha Berlin, conseguiu perder de 2x0 em casa e deixou escapar a chance de subir no playoff de subida ou descida, né? Entre a Bundesliga e a Zweite Bundesliga. O Boiata, né? Boiata? É Boiata ou Boiata que fala? Fala aí nos comentários. Fez o gol aos 4 minutos com o cruzamento do Marvin Plathenhardt, que foi o nome do jogo, né? Que logo depois ele fez um gol, né? Logo depois não, mais tarde no segundo tempo. Aos 63 minutos ele foi lá e fez outro gol. Com um gol de falta parecido com aquele do Toni Kroos no último minuto contra a Suécia, né? Na Copa do Mundo. Só que o Plathenhardt é canhoto, então foi do outro lado. Foi do lado direito, ele batendo cruzado. E não teve aquela jogadinha ensaiada, né? De rolar pra frente, o cara parar e ele bater direto. Não, ele bateu com a bola parada. Ele bateu direto e fez um golaço encobrindo o goleiro. E você olha as escalações do jogo, né? Entre o Hamburgo e o Hertha Berlin. Você percebe que o Hertha tem mais nomes conhecidos. Tem o Jovetit, tem o Belfoldi, o Kevin Prince Boateng aqui, que talvez seja o maior nome do Hertha Berlin nesse momento. Assim, mais conhecido, né? Tuzar, Serdar, Ascacivar, né? Tem muitos jogadores. Tem o Plathenhardt que fez o gol da assistência. O Boyata, o Boyata, que fez o gol. Alguns jogadores aqui interessantes também do Hamburgo. Tem o Glatzer, o Iata. Jogaram bem no primeiro jogo. Mas, assim, era um time que no primeiro jogo jogou como se fosse uma final. E aí o Hertha Berlin tava bem... Realmente tava bem mal. E perdeu o jogo em casa de forma justa. Poderia ter perdido até demais. Mas o Hamburgo não conseguiu matar o jogo. E no jogo da volta sofreu mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho da história do Hamburgo. Até aqui no banco a gente vê alguns jogadores. O Mittelstad, o Niklas Stark. Alguns jogadores conhecidos. O Darida também. Então, aqui é o Winsheimer, né? Que já foi jogador do Bayern. O pessoal lembra dele. Então, assim, a gente... Era normal que o Hertha Berlin, em condições normais, era normal que o Hertha Berlin conseguisse se manter. Porque tem um time melhor, tem um time com melhores nomes, tem um orçamento maior e tal. Mas, pelo que jogou no primeiro jogo, parecia que o Hamburgo tava com a classificação na mão. E o Hamburgo conseguiu, mais uma vez, não subir, né? O Hamburgo, que era muito conhecido, né? Vou até botar aqui os títulos do Hamburgo, ó. É bem tradicional. Tem uma Champions. O Hamburgo tem uma Champions, gente. O Hamburgo tem uma Champions. PSG e Manchester City somados têm menos Champions do que o Hamburgo. O Hamburgo é um time de tradição. Em alguns momentos foi até muito rival do Bayern. Tem seis títulos da Bundesliga, né? Seis vezes campeão da Bundesliga. Três Copas da Alemanha. Então, assim, é um time que tem bastante história, tem bastante tradição. E era muito conhecido por ser o time que nunca caiu, né? Até a temporada... Até a temporada aqui? Qual foi a temporada que ele caiu aqui, ó? Foi a 17-18. Até a temporada 17-18, tinha um placar no estádio que contava os minutos na primeira divisão, né? O Hamburgo era o time que nunca caiu. E agora está sendo conhecido como o time que nunca subiu. Campanhas inacreditáveis... Eu vou ter que botar de novo no site da Bundesliga depois pra poder falar do jogo. Campanhas inacreditáveis, cara. Quando o Hamburgo caiu, já caiu já... É assim, no... Naquela situação de... No último jogo, poderia ter saído, né? O Wolfsburg ganhou. E aí, conseguiu deixar o Hamburgo direto na zona de rebaixamento, sem playoff. Mas se o Hamburgo... Se o Wolfsburg perde o jogo, né? Ou empata, dependendo de como fosse... Não, empata não adiantava. Mas se o Wolfsburg perde o jogo, o Hamburgo conseguia ir pelo menos pro playoff e conseguiria, talvez, se safar do rebaixamento, né? Na temporada 17-18. E daí pra frente, cara, foram quatro anos inacreditáveis contando com esse. O Hamburgo vai jogar sua quinta temporada na segunda divisão. Então, o Hamburgo, cara, era o time que nunca caiu. Agora tá sendo considerado o time que nunca subiu. Tá sendo conhecido por ser o time que nunca subiu. Eu vou mostrar as campanhas da segunda divisão, né? Do Hamburgo. Assim que ele caiu, ele foi o time que teve 12 vezes na liderança, tá? Até a 22ª rodada. Com algumas partidas inacreditáveis, tomando gol nos acréscimos e perdendo jogos. E aí fica em quarto, né? Por um ponto, separando entre, assim, um ponto a mais de um terceiro e um ponto a mais de um segundo. Então, o Hamburgo conseguiu, nas últimas rodadas, conseguiu não só perder a liderança, como também perder a chance de, pelo menos, ir pro playoff. Isso na temporada 18-19. Na temporada 19-20, olha o que aconteceu. De novo o Hamburgo em quarto. Por um ponto, mais uma vez. De novo, até a última rodada ali, conseguindo chegar perto, pelo menos, do playoff de subida. Ou de abaixamento, no caso, dos caras da Bundesliga. E, mais uma vez, eles conseguiram perder a oportunidade de subir por um ponto. Incrível. E liderou a Zweiter Bundesliga por oito rodadas, né? Teve oito rodadas na liderança. E aí, na temporada seguinte, você pensa, agora vai, né? Agora vai ao Hamburgo. Mais uma vez em quarto lugar. Dessa vez, por quatro pontos de diferença, né? Mas, algumas vezes, assim, dessa foi mais inacreditável, tá? Porque foi o time que, mais vezes, liderou a competição. Da segunda rodada até a vigésima segunda, mais uma vez, ele liderou, né? Teve dezesseis rodadas na liderança. Foi o time que mais liderou a competição. E, mais uma vez, não conseguiu nem se classificar, né? Pro playoff de subida, tá? E ficou em quarto lugar, mais uma vez. Três temporadas seguidas em quarto lugar. Logo depois de, também, ter caído por causa de, assim, de uma rodada poderia ter feito a diferença, né? E aí, você pensa, tá, agora vai ao Hamburgo, né? Dessa vez, o Hamburgo não liderou nenhuma rodada. Mas chegou, na hora certa, no terceiro lugar, com a mesma quantidade de pontos e passou no saldo de gol, tá? Passou no saldo de gol contra o... contra o Darvistad. Mas poderia ter subido direto. Porque, assim, na última rodada, ele poderia ter ultrapassado o Werder Bremen, caso o Werder Bremen perdesse a última rodada. Mas não conseguiu, né? Foi pro terceiro lugar. Mas, pelo menos, agora vai, né? Agora vai. Pelo menos foi pro playoff de subida. Pode ser. Ganha o primeiro jogo e não consegue se classificar, não consegue subir mais uma vez. Ganha o primeiro jogo fora de casa. Quando você pensa que o Hamburgo vai chegar, o Hamburgo não chega. O Hamburgo perde de 2x0 em casa, né? Numa partida, assim, que é pro torcedor esquecer. Beleza? Vou botar no site da Bundesliga de novo pra mostrar o playoff de rebaixamento. Nossa, tô com muita vontade de espirrar aqui. Então, vou mostrar aqui as estatísticas, né, do jogo. Nesse jogo, o Werder Bremen parece ter sido melhor, pelo que eu vi nos melhores momentos, tá? Eu não consegui ver o jogo. Tava indo lá comprar o Ring Light, depois conversei com a minha galera. Comi uma pizza com a rapaziada. Não consegui ver o jogo. Já não ia dar tempo. E aí, o que rolou? Expected goals. 0,98 contra 0,57. Era esperado que o Hertha Berlin tivesse pelo menos na frente mesmo, mas não com 2x0, né? Foi muito acima do esperado. Finalizações. O Hertha teve 9 fora do gol e 7 na direção do gol. O Hamburgo teve 5 fora do gol e 3 na direção do gol. Posse de bola muito mais no Hamburgo, mas é aquela posse de bola estéreo, né? 60x40, tá? Mais passes trocados. 484 contra 326. Mais precisão de passes. Dessa vez, o Hamburgo conseguiu ir muito bem. Mas não foi suficiente. Correu menos um pouco do que o Hertha, tá? 117 km percorridos contra 115,6. Mais sprints do Hertha também, contra o Hamburgo. Divididas, o Hertha ganhou um pouquinho mais. Escanteios 4x4. Impedimentos 2 pro Hamburgo, 6 pro Hertha. E mais faltas do Hertha, 13 contra 9. Finalizações. O Jovetich foi o jogador que mais finalizou no jogo. 3 finalizações. Contra o Moritz Haier. Que fez duas no lado do Hamburgo. Eficiência de passe. Pecari, Jovetich e Boiatá foram os top 3 do Hertha. E no lado do Hamburgo foi o Ludovic Reis, Daniel Royer Fernandes, que é o goleiro. E Robert Glatzel, né? O atacante. Beleza. E distância percorrida. O Ascacibar foi o cara que mais correu. 12,6. Isso é muito bom. Sonny Keitel foi o cara que mais correu do Hamburgo. O sprint mais rápido foi do Mikkel Kaufmann. E o sprint mais rápido do Hertha, no lado do Hertha Berlin, foi 33,96 do Mark Oliver Kempf, tá? O Kaufmann correu 35,17. Os duelos, né? As disputas de bolas vencidas. O Ludovic Reis ganhou 27, foi o cara do jogo. E o Swat Serdar, né? Foi o melhor do Hertha. Em algumas estatísticas, principalmente na parte física ali, o Hamburgo teve algumas coisas legais, algumas coisas interessantes, mais posse de bola, mais passe e tal. Só que bola na rede foi o que decidiu o jogo. O Hertha meteu 2x0 no Hamburgo e coloca o Hamburgo pelo quinto ano consecutivo na segunda divisão. Será que vamos ter um placar aí, né? Do minutos na segunda divisão em que o Hamburgo vai estar? Alguém podia fazer isso aí, né? Os minutos na segunda divisão do Hertha, do Hamburgo, né? O Hertha Berlin conseguiu se livrar e o Hamburgo mais uma vez vai disputar a Zweitebundesliga. O que vocês têm pra falar disso aí, galera? O que vocês acham aí? Expliquem o inexplicável. Digam pra mim o que vocês acharam dessa partida aí. Tem os melhores momentos no site da Bundesliga. Outros sites também conseguem ver os melhores momentos. Quem viu, comenta aí. Quem não viu, vai lá ver os melhores momentos e comenta. Alguém explica o inexplicável? Porque o Hamburgo mais uma vez não consegue subir divisão, cara. Assim, vai jogar o quinto ano seguido na segunda divisão. Assim, se gabava muito por ser o time que nunca tinha caído. E desde então, várias vezes bateu na trave. Três temporadas seguidas no quarto lugar. Na quarta temporada chega em terceiro, vai pro playoff, ganha fora de casa. E perde em casa por 2x0. Toma virada e vai jogar mais uma vez. Vai ter Bundesliga. Torcedores ficaram completamente decepcionados. E com razão. E com razão. Mais um ano na segunda divisão pro Hamburgo. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acham, beleza? Agora, um abraço a todos. Amanhã vai ter o playoff de subida ou descida da Bundesliga para a terceira, tá? Pra Dritten League, né? Pra Dritten League, né? Então, vai ter Dinamo Dresden e... Quem é o outro time aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dinamo Dresden e Kaiserslautern, né? É. Dinamo Dresden e Kaiserslautern amanhã. Dinamo Dresden e Kaiserslautern, ok? Vocês vão... Para pra ver aí, ver se tem algum lugar que dá pra assistir o jogo. E aí eu devo estar comentando também essa parada sobre como foi, se o Dinamo conseguiu ficar ou se cai pra terceira divisão. Um abraço a todos aí. Tchuss! Auf Wiedersehen! Und auf geht's Bayern! Tá.